Duas pessoas foram presas agora à tarde pela polícia militar sobre a acusação de tráfico. E o detalhe, com os dois jovens, tinha droga também. A prisão do Wesley Emílio de Souza, de 20 anos, e do Lucas Pereira de Souza, de 19, aconteceu depois que policiais militares do 5º Batalhão abordaram este Fox na rua Flamingo, no Jardim Bandeirantes. O carro é produto de roubo e dentro dele haviam porções de maconha. Só que não foi só isso. Lucas também é acusado de homicídio e tinha um mandado de prisão. A vítima foi assassinada dentro da Unidade Básica de Saúde do Jardim Bandeirantes, no ano passado. O carro havia sido dado o alerta dele logo pela manhã, foi avisado todas as viaturas aí, e já estavam todo mundo aí à procura desse veículo. A nossa viatura foi atender a ocorrência de manhã, na Avenida 10 de Dezembro, na oficina mecânica, que esse carro tinha sido furtado. E aí logramos êxito em patrulhamento aqui na Avenida Arthur Thomas, no Jardim Bandeirantes, em abordar o veículo com os dois elementos dentro. Junto com esses elementos aí foram encontrados uma porção de aproximadamente 24 gramas de maconha e encaminhado para o terceiro DP, para a autoridade competente. O que o Lucas e o Wesley alegam com relação ao carro e à droga? O Wesley alega que a droga é para consumo próprio, e o Lucas alega ter comprado o veículo no Jardim Maracanã, e a princípio aí para uso dele, pagou no valor irrisório aí de mais ou menos uns 600 reais, para estar usando aí, para não sei o que ele vai fazer com o carro. Ele sabia então que o carro era produto de furto ou roubo? Positivo, ele estava ciente aí que o veículo era um produto ilícito aí, e mesmo assim ele comprou o veículo aí. Ô Wesley, essa droga é sua? De quem que é? Os policiais militares abordaram vocês dois ali, e aí vocês contaram, parece que o carro é comprado de ameia, é isso? Lucas. Informação aí, essa droga é de quem que é? A droga é sua ou é do Wesley? A informação que você disse ali é que você tinha comprado o carro de ameia, é isso? Sabia da existência dessa droga lá dentro, o carro? Eu quero conversa, não é? Vocês quietos e estão falando besteira.